João Pessoa, 437 anos. Oferecimento Uninassal. O aprendizado não para. João Pessoa, 437 anos. É a terceira capital mais antiga do Brasil. A capital da Paraíba é uma cidade acolhedora e que tem como principal marca a tranquilidade. Aqui moram mais de 800 mil pessoas. Muitos desses moradores são pessoas que vêm de fora, vêm conhecer aqui o lugar, acabam se apaixonando e ficando. Nós vamos contar um pouco da história de João Pessoa através desse especial. João Pessoa, 437 anos. Acompanha comigo. As reservas de Mata Atlântica nas regiões centrais da capital tornaram esta cidade uma das mais verdes do país. Esse é um dos diferenciais de João Pessoa, que atrai turistas o ano inteiro. Praias, parques e trilhas são atrativos para moradores e visitantes. Esses equipamentos de lazer vão se tornar ainda melhores. Confira só o vídeo. Ai, gente, melhor do que eu imaginava. Moraria fácil, fácil aqui. Paraíso. Muito o que fazer. Tem que tirar no mínimo 15 dias, né? Uma semaninha é pouco. Acolhimento muito bom das pessoas. Muito bem acolhido mesmo. Não tivemos, não temos uma reclamação de nada. Que são pessoas boníssimas e, assim, de uma receptividade que eu ainda não tinha visto, porque as outras partes do Nordeste, às vezes, as pessoas são um pouco arredias. Aqui, não. A receptividade foi muito boa. A gente tem boas notícias para a autista estação, né? Que começa depois do Natal e vai até o Carnaval. Só a Azul vai colocar sete voos semanais para cá, de destinos que a gente nunca operou, como Ribeirão Preto, Goiânia, São José do Rio Preto, Foz de Iguaçu, que são destinos bons emissores aqui de turistas para Paraíba. Agora, no mês de agosto, nós vamos entregar mais um projeto de qualificação, desta vez, para os profissionais de transportes turísticos. E a gente acredita, sim, que a gente vai ter uma alta temporada melhor de todos os tempos. Muito bom. A mulher está querendo vir embora para cá. Eu mesmo quero morar. Tudo aqui é maravilhoso. Gostei demais daqui, dos passeios, da cidade, das pessoas. Foi muito, muito, muito bom. Vou recomendar, porque eu achei bom. O sossego, que eu gostei bastante, a tranquilidade, o lugar, assim, tranquilo, não vi perigo. E achei o mar lindo também. E era um desejo meu vir para cá e estou cumprindo esse desejo. Muita coisa linda, muita paz, tranquilidade, sossego. Gostei. A nossa prioridade é atender com excelência as pessoas que vêm em João Pessoa, aqui fazer turismo. Assim como a qualificação, estamos batendo muito na qualificação dos serviços turísticos. Se Deus quiser, a infraestrutura de João Pessoa turística, ela vai melhorar cada dia mais. E João Pessoa vai ter uma qualidade e uma visão bem melhor do que ela já tem hoje. Ah, eu amei. Logo de cara, eu já amei tudo. Quero voltar, não deu para conhecer tudo, né? Quero voltar novamente, em breve. Um dos lugares que reúne turistas do mundo inteiro é esse aqui onde eu estou, a Feirinha de Tambaú. Aqui, o turista pode conhecer as obras dos artistas paraibanos através do artesanato. E também aproveita para saborear uma das comidas mais tradicionais da cidade, que é essa aqui, tapioca recheada. E olha, vale a pena, viu? Confere aí. A goma feita da mandioca é peneirada e levada ao fogo. E para rechear, cada um escolhe a seu gosto. Esse é o grande detalhe da tapioca. A goma combina com tudo. A gente faz a gosto do cliente. O cliente está aqui que manda. E aqui, o sabor da tradição leva o nome de João Pessoa. Eu estou dando continuidade àquilo que minha mãe começou, que é a própria rainha da tapioca. E desde o início, há 20 anos atrás, fazem a tapioca no carrinho, na rua. E hoje a gente ganha uma estrutura, ganha um corpo, né? E hoje a gente trouxe, inspirada pela própria rainha, comemorando o aniversário de João Pessoa, há mais de 435 anos, trouxe essa tapioca. Continuando nessa cultura de carne só, queijo e coalho, e dando uma incrementada mais ao gourmet, colocando catuperezinha, um cheddar, para dar um apetite maravilhoso para o nosso turista e para o nosso cidadão pessoal. Eu amei. Faz parte, é muito bom. Tudo muito maravilhoso aqui, né? A tapioca de João Pessoa vai além do sabor. Ela resgata memórias afetivas de quem é da cidade. A tapioca é um patrimônio imaterial da gente também. Lembrança de infância. Estou dividindo aqui com a minha prima de fora. E quem é turista enche os olhos com as beleças naturais da cidade e aguça o paladar com a tapioca, que leva os ingredientes que são tradicionalmente utilizados aqui em João Pessoa. Ela elaborou essa ideia, criou essa ideia e disse assim, eu quero homenagear a nossa cidade. A nossa cidade precisa ser homenageada com a tapioca. Então a gente começou a elaborar quais são os produtos que são mais pedidos, que não pode faltar aqui no nosso Nordeste. Você que vem de fora, né? E você, pessoal, não pode deixar de forma alguma comer a tapioca de carne só, queijo e coalho, camarãozinho para dar uma incrementada bacana. É uma delícia passear por João Pessoa, não é mesmo? A gente vai continuar esse roteiro, mas daqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já. Agora vamos fazer um passeio na história. 437 anos de João Pessoa e muito ainda a ser explorado. A história de fundação da cidade está nas igrejas, bibliotecas, museus e até em avenidas como essa. E se tornaram o elo do progresso entre o centro da cidade e o litoral. Vamos relembrar essa trajetória? Antes de João Pessoa existe uma história, antes de 1500, né? Então a história da Paraíba, ela existe antes, né? Havia povos indígenas que viviam aqui, como os tabajaras, os potiguaras. Existe um debate historiográfico grande sobre isso, tá? As primeiras construções teriam sido ali naquela região do que a gente chama Porto do Capim. Mas haviam em torno de 18 povos que viviam em torno dessa região. E que esses povos construíram também história aqui, antes da cidade se tornar João Pessoa e adotar outros nomes. O dia 5 de agosto é dia de Nossa Senhora das Neves, portanto, o primeiro nome que é dado à nossa capital. João Pessoa, ela começa a sua formação naquela região ali do Varadouro e depois é que ela vai caminhando em direção à praia, né? Ela toma um sentido contrário das outras capitais aqui do nosso Nordeste. No passado, foi defendida uma tese de doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, por uma historiadora formada aqui na Universidade Federal da Paraíba, Silvia Brito, em que ela contesta muito essas primeiras construções daqui da nossa cidade. Segundo ela e a documentação que ela encontrou lá em Salamanca, a primeira construção realmente é datada de 1584 e a margem direita do que hoje a gente conhece como Santa Rita. A gente sabe ali tem o rio Tibiri, né? O rio segue seu fluxo e a margem direita que é construído o primeiro forte, né? Que ainda era de taipa, ainda era de madeira, o Forte Santiago. Então essa teria sido a primeira construção da cidade da Paraíba, né? Depois é que eles começaram realmente as construções ali no que a gente chama de Porto do Capim e foram subindo em direção à praia. É muito importante, sabe? Saber de onde a gente veio, como é, de onde a gente é, sabe? Desde sempre. E é uma cidade linda. A questão da história, né? Como foi fundada o nome João Pessoa, porque antes de a gente se chamar João Pessoa em si, né? A capital veio, passou por várias mudanças, tanto na bandeira quanto no nome. A gente já foi filipeia de Nossa Senhora das Neves. No século XVII, a gente sabe que essa região do litoral, ela é tomada pelos holandeses, né? E aí o nome da cidade muda novamente, passa a ser chamada de Frederica, passa-se mais alguns anos, a gente adota o nome de Paraíba. Paraíba, para quem não sabe, é um nome nativo, indígena, que significa rio ruim ou rio perigoso. E por que os portugueses adotam esse nome? Para determinar essa localidade aqui. Porque havia uma presença muito grande de nativos potiguaras. E esses potiguaras fizeram uma dura e brava resistência à colonização. Lá na década de 30, quando o presidente de Estado, João Pessoa, é assassinado, a gente tem mais uma vez a mudança de nome da nossa capital, de lá para cá, João Pessoa. Nós vivemos aqui, né? Então a gente precisa estabelecer esse vínculo com o local, com a história e assim a gente vai construir identidades. É incrível saber que o meu povo, as raízes e de onde eu venho, tem uma cultura linda e que deve ser cada dia mais valorizada. Por isso que a história da nossa cidade é tão rica, está com 437 anos de idade, mas não cansa nunca de nos surpreender. Nós, como estudantes, queremos que no futuro a gente represente o nosso lugar, nossa Paraíba, nossa João Pessoa. Então por isso é importante conhecer de onde nós vemos. João Pessoa é uma das capitais do país que possui uma das melhores qualidades de vida. Muita gente vem a passeio para cá em busca da tranquilidade, que acaba ficando. São essas pessoas que testemunham o quanto esse lugar é acolhedor e atrativo para morar. Vamos ver? Minha família é de João Pessoa, né? Então eu sempre vim para cá nas feiras quando eu era criança e até eu brincava, dizia, vovô, quando eu crescer eu venho morar aqui. Eu cheguei em 69. Vim aqui com a missão para formar uma irmã minha em medicina. Chegamos aqui, eu e meu pai e mais nove irmãos. E formamos. É, João Pessoa para mim me adotou, né? Porque eu estou aqui há 15 anos já, na realidade, eu moro aqui. Então eu amo João Pessoa mais do que a minha cidade, que é a Campina Grande. A cidade é muito bonita, você sabe, né? Deus parece que fez na mão. Eu morei 12 anos no edifício Caricé, que era lá no centro. Então eu brincava que a lagoa era meu jardim. Aqui formei minha família, aqui eu casei, aqui tem meus negócios, então sou João Pessoa 100%. Eu vivo aqui e trabalho aqui e recebo tudo. Recebo alegria, recebo paz, as pessoas que nos visitam, recebo abraço. Me considero, pois sou esse, não me vejo morando em Recife. Em Recife eu sou visita. Eu gosto da minha cidade, gosto de ir lá matar a saudade dos amigos, dos lugares que foram importantes na minha vida. Mas aqui é meu lugar. João Pessoa é demais, né? Um passado escrito com lutas e sonhos que deram origem a esse lugar tão especial. Paraibanos, pessoenses, nativos e os de coração têm orgulho, lógico, do que foi construído nesses 437 anos. A TV Manaíra faz parte disso e ajuda a escrever o futuro junto com você. Parabéns João Pessoa! Somos a porta do sol, deste país tropical, somos a mata verde, a esperança, somos o sol do extremo oriental. A lua fez um poema nas falhas do coqueiral, eu escrevi seu nome nas areias, no coração do extremo oriental. A luz do interior brilhou lá na capital e clareou o céu da polvorema, do cariri ao extremo oriental. Salve o sertão, o brejo, a polvorema e vem saudar o extremo oriental. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é vera do mar. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é vera do mar. João Pessoa, 437 anos. Oferecimento Uninassal. O aprendizado não para.